Esse é o coiote dos fluxo, tá? Respeita a vida Inevitável, como cê tá bebendo? Close em frente, mostra os peites Cola aqui em casa, só pra nós dois fudendo Na onda do beck fica gostoso Ela, que que flexiona Por cima ela joga De quatro na cama ela pede que bota Malícia esse desejo que ela gosta Ela ama Ela, que que flexiona Que que flexiona Que que flexiona Agora ela tá mudando, ela tá diferente até com as amizades E esqueceu da sua antiga vida Se perdendo ou morro envolvida Nos bailes ela quer Só condição de momento balançando A lota fica muito louca Jogando a xereca na piroca Devolvido que te banca no bailão em troca de droga boa Só condição de momento balançando a lota fica muito louca Jogando a xereca na piroca devolvido que te banca no bailão em troca de droga boa Jogando a xereca na piroca devolvido que te banca no bailão em troca de droga boa E esqueceu da sua antiga vida se perdendo ou morro envolvida Nos bailes ela quer Só condição de momento balançando a lota fica muito louca Jogando a xereca na piroca devolvido que te banca no bailão em troca de droga boa Jogando a xereca na piroca devolvido que te banca no bailão em troca de droga boa E esqueceu da sua antiga vida Por cima ela joga De quatro na cama ela pede que roda Malenciar esse desejo que ela gosta Ela ama E esqueceu do canal E女ão E a pequenaerme E a pequena E você E depois E vai E właśnie E aí Amém.